Voltamos com o terceiro bloco do Boteco da Bola ao Vivo nesta segunda-feira, recebendo as agradáveis presenças de Wilson França e de Fabinho, dois que marcaram a história desses 38 anos de história do Joinville. E o Fabinho continua ainda envolvido diretamente com o Tricolor, ele é o técnico da equipe juvenil do GEC, que vem conquistando resultados expressivos e que se reapresentou hoje, até porque no início do mês de março, tem a primeira competição oficial da temporada e a Copa do Brasil, Fabinho. Copa do Brasil, a gente... voltamos aos trabalhos hoje, calor, os meninos sentiram bastante. Teve meninos que até passaram mal ali, tontos, sério? Alguns passaram um pouquinho mal, mas já estão bem, já estão empolgados com o treino de amanhã, e ainda mais quando você fala tem bola e pronto, aí eles ficam felizes. Mas, então, já nos preparando para essa partida tão importante. Como que está o grupo, Fabinho? Tem uma reformulação natural, até porque alguns meninos estouram a idade, passam aos juniores, outros acabam arrumando outras coisas, tem menino que até desiste de jogar bola. Mas como que está esse grupo do Joinville, grupo de atletas formados aqui na cidade, grupo de atletas que vieram de fora, como que está para o início dos trabalhos? Então, esse ano, a equipe 97, né, dos jogadores que nasceram no ano de 97, é o ano de jogo, o ano bom deles que a gente fala, né? Então, a minha categoria hoje é 97 e 98. E essa equipe 97, ela vem sendo montada desde o ano passado. Então, isso foi muito legal, né? São meninos da cidade. Muito da cidade, né? Nós temos hoje cerca de 70% de atletas da cidade. Então, são meninos que estão, né, têm um potencial muito bom e que agora vão ter a oportunidade de mostrar isso para o torcedor do Joinville. E a gente está numa expectativa boa, que eles possam continuar rendendo, o potencial deles sendo desenvolvidos. E isso é um papel, esse é o meu papel, de poder ajudá-los nessa tarefa, e eu espero que eu possa fazer. Até porque ano passado bateu na trave naquela semifinal, né, contra a Criciúma, certo? É, foi na semifinal, isso mesmo. Aqui a primeira partida ganhamos de 2 a 1 e perdemos lá de 3 a 1. Até os 30 minutos do segundo tempo estava classificado. Estava classificado, eu lembro que a gente estava em São Caetano do Sul, aí estava passando o jogo do Campeonato Paulista, a gente acompanhando pelo Twitter, por tudo, aquele jogo do Fabinho. A gente estava vendo o jogo do Palmeiras lá e estava acompanhando esse jogo. Agora, Fabinho, até o Alexandre também pergunta isso, a categoria de base, ano passado do Joinville, até pela colocação na Série B do Joinville em 2012, participou de competições nacionais. Isso foi, e eu acredito, e até o próprio Fernando Gil, técnico do Sub-20, fala muito isso, que a importância dessas competições nacionais saiu um pouco aqui do Estado. O André Leite também, o coordenador da base, fala muito isso. Sair um pouco do Estado e enfrentar essas equipes, como o Palmeiras, no caso de vocês, na Copa do Brasil, ela faz uma grande diferença nessa preparação, né? Faz, grande diferença. E até aproveitando, queria mandar um abraço para os meus companheiros de trabalho. E a gente conversa muito sobre isso, né? Por exemplo, tratando-se desses 70% dos meninos da cidade hoje, eles têm um potencial, por isso que estão no clube, mas eles não têm essa experiência de jogar, de sair, de jogar contra um Internacional, contra um Palmeiras. E a gente sabe que é um processo. E pesa. A gente sabe que pesa. Por isso que, quanto mais vezes a gente participar desses campeonatos, a gente viver isso, a gente está ajudando esses meninos a crescerem e chegar lá no profissional acostumado com tudo isso. Não é nada novo para eles. Eles vão chegar lá acostumados com tudo isso, jogar na arena com o torcedor gritando. Igual foi o jogo contra o Palmeiras aqui. Exatamente. Isso é importante para a formação. Que legal. Wilson França. Qual foi o maior menino que você já viu sair dessa base do Jack? Olha, muitos deles do passado saíram, mas eu aproveito a pergunta para fazer aquilo que eu sempre tentei fazer quando me perguntaram isso, que é, digamos assim, justiça. Porque quem foi o jogador saído da base do Joinville que rendeu mais, que deu mais dinheiro, que deu mais projeção? Sem nenhuma dúvida, Ramírez. Sim, sim. Mas sempre se fala do Ramírez, que quem descobriu o Ramírez foi o Benazzi. Nada disso. Quem descobriu o Ramírez, e eu, na época, era assessor de imprensa do Jack, e desconheço a história, foi alguém da base, chamado Ricardo Martorano, que fazia um trabalho na base junto com o Nardella. Exatamente. Ricardo Martorano, o Nardella, e o técnico Luizão, que veio do Atlético Paranaense. Paulão, né? Paulão, né? Veio do Atlético Paranaense e que começou a trabalhar com o Ramírez. Nem foi o Nardella, e o Nardella sempre diz, não fui eu. A única coisa que o Nardella fez foi acreditar no Martorano, dizendo, olha, pode... O Ricardo disse, posso levar? Pode levar o Nardella. Deu o aval, e aí trouxeram ele lá do interior do Rio de Janeiro. Quando ele estava aqui, nós, na época, o Wagner Benazzi era o treinador, e um cara chamado Miguel Amaral, que era o auxiliar técnico do Benazzi. Sim. Miguel Amaral é um dos caras que eu, na minha vida, que eu vi mais saber ler o jogo. O cara sabia ler o jogo. E ele era o auxiliar técnico do Benazzi. Numa noite, coisa que nós não gostamos, né? Numa noite, estava o Miguel Amaral, o Wagner Benazzi, e eu no restaurante do meu irmão, do Leonel. Ele preparava um cantinho lá, exclusivo para nós e tal. E o Miguel não gostava muito de beber. O Wagner Benazzi... Para lembrar que, na época, como o França disse, ele era assessor de imprensa do GEC, então não vai achar que o Benazzi sai com os radialistas. Não. Aliás, esses dias, eles disseram no Twitter que o Roberto Alves acha você um garoto interessante. Tem um Twitter chamado Seleção RCE. Isso. Comentaristas RCE. Nós estávamos lá no restaurante do meu irmão e conversando, obviamente, sobre futebol. Era tarde, já havia fechado o restaurante, só estávamos nós lá. O Miguel Amaral, que não era muito chegado, ele tomava um vinho e, de repente, ficava dormindo na mesa. E o Benazzi contou aquelas 1.900 histórias diferentes de futebol. Aí ele meio que acordou e eles tinham colocado, ele tinha colocado o Ramírez como lateral direto. Naquela noite, não esqueço, é uma das passagens marcantes em relação a juniores, etc. Miguel Amaral olhou para ele e disse, Benazzi, o dia que você botar, falando de um jeito carinhoso, esse neguinho, esse neguinho, de segundo volante, ele vai parar na seleção brasileira. Você já imaginasse? Sim. E como as coisas são rápidas. Como as coisas são rápidas. Isso era o quê? 2005, França? É, 2004, 2005? Isso. Aí você vê o seguinte, quando perguntam ao Ramírez hoje, ele diz, eu agradeço ao Wagner, ao Benazzi, que me tirou da lateral. Talvez o menino nem saiba dessa história do Miguel Amaral, do Ricardo Marturão, dos caras, do Paulão, desses caras. Mas esses caras, e aí onde entra o que o Fabinho faz hoje, ah, você vê o Fernando Viana chegando no time de cima. Chegou o William Poppe, tem o Christian, tem o Rodolfo, tem o Jonathan, quem vai acabar levando historicamente o nome é quem escalá-lo no time profissionais. Esses moços fazem um trabalho grandioso e nem sempre tão reconhecidos assim. Não, isso você pode ter certeza, né, Fabinho? Ouvir um detalhe nessa história, o Daniel Tenório é o meu preparador de goleiro. Inclusive, um abraço para o Daniel, extremamente competente. Verdade. E ele fala, ele estava nesse jogo, nessa saída lá para o Rio de Janeiro, não sei se era um torneio, ele fala isso. E nesse mesmo... Era um torneio de palmezinho. Nesse mesmo dia foram falar com os pais do Ramire. Ramire voltou no ônibus do Jack. Voltou no ônibus. Na hora? O jogo de venceu 2x1, né? Quando ele desceu... Na hora? Na hora. Gostaram do menino, falaram com os pais para dêem a permissão. Mas quem foi lá falar? O Nardella? O Nardella? O Nardella nem estava lá. O Nardella estava aqui em Joinville. O time foi jogar lá. Quem foi lá foi o Ricardo. O Ricardo, o Paulão estavam juntos. O Paulão foi lá para lá. Eles foram jogar com o time de lá. Quando ele desceu aqui, do ônibus aqui, eu olhei... O menino franzino com as costas tortas. Vem um menino aí que vai ser não sei o quê. Quando eu desceu, eu olhei e falei, pô, mas eles têm que ver de Bangladesh, pelo jeito. Não, da Etiópia. Era tremendamente subnutrido. Sim. E, claro, eu penso que depois o Ramírez levou, além de ter da qualidade como jurador e etc., levou também a sorte de ter sido acolhido aqui por uma bela família, que é a do professor Jorge, que é um cara que ajudou a cuidar do Ramírez. Com certeza. Ô, Fran, só para a gente fechar esse fato do Ramírez, até porque junta um pouco da história do Jack com um pouco da história da base do Jack, mas é verdade o que dizem as más línguas que o Ramírez tinha fama de chinelinho aqui no Joinville ou não? Não. Nunca teve. Pelo contrário, o Ramírez, ele não queria estudar. Ah, é? Ele tinha, na época, o colégio que era um objetivo, tinha um negócio de bolsa de estudos com o Joinville, convênio, e os amigos detestavam ir para a escola, ele ia rodar por falta. Aí eu perguntaram, o que você quer ser na vida? Ou jogador de futebol ou você pedreiro. Ele falou. O pai era pedreiro, não era, né? Bem 880 também. Juliano Schmidt. Rapaziada aqui, falando com o França, e muita gente comentou e gostou dessas histórias da bandeirada, acho que é coisa de... O pessoal gosta de emoção, né? É, de emoção e sangue, né? Quando o Moá fala do sangue na TV, eles falam muito. Mas, França, dá para mensurar? Jogos no Brasil, não tem muito o que dizer em quantos lugares, até quando a gente fazia o próprio bola na rede, que o Gabriel já fez na Cultura, eu já fiz no passado com você, e a gente falava, então nesse estádio eu perguntava para você, você já veio nesse estádio ou você contava uma história? Não, calma, calma, calma. Contava a história do estádio e a história da cidade. É, do estádio da cidade. A gente saía para viajar com o guia do França, ó, lá em Natal vai na Ponta Negra, vai nesse lugar, não vai nesse daqui. Já conhece? Agora, a nível internacional, o que o França já fez em rádio, alguma coisa de imprensa trabalhando fora do Brasil? Bom, eu fiz muita coisa na América do Sul, principalmente no tempo de Curitiba, eu fiz um mundialito na Colômbia, aqui pela Rádio Cultura, eu fiz Copa América no Chile, fiz lá também no Curitiba, eu fiz Copa América na Venezuela, no Equador, umas coisinhas que a gente andou por aí. As pedidas do Pelé, França? É, mas aquilo foi uma coisa tão maluca, tão louca, né, que até hoje espaço na minha cabeça que estava sobrevando na Bahia do Rio Hudson, chegando no aeroporto John Pitchell, Kennedy, Santos e Cosmos, e eu sozinho, só sabia de inglês, I'm not hungry, I need water, e só... Menino... Você foi sozinho, não, mas foram os técnicos da rádio? Nada, nada, só eu e tudo, claro, aí sobrevando na Bahia do Rio Hudson, eu me liscava o meu braço e pensava Piraberaba, Iriú, então, são coisas que a gente passa, né, e que só o futebol dá isso, o Fabinho sabe, e vocês são jovens e já sabem quantos lugares que tem gente que tem mais grana do que a gente, nunca foi, e a gente foi, e ainda para ganhar um futebol nosso. Pois é, um futebol familiar. aquele campeonato brasileiro, antigo, que o João Evito disputava, a gente falava, viagem para lá, a gente piava, menino ainda, dizia, esse campeonato brasileiro é bom, pena que eu tenho um joguinho para a gente transmitir aí no meio. Esse é o problema. A gente vai para mais um rápido intervalo, o último desse Boteco da Bola, e voltamos daqui a pouquinho com o último bloco, programa com o França e também com o Fabinho.